Música Nascido em Niterói, filho de uma professora e um alfaiate, já foi vereador, é teólogo, historiador e cientista social formado pela UF. É também ator, defensor dos direitos humanos e flamenguista roxo. Em 2019, escreveu seu primeiro livro, O Amor como Revolução. Marido da Caroline e pai da Maria, meu convidado no perfil de hoje é o pastor Henrique Vieira. Pastor, muito obrigada pela sua presença no perfil. Gostaria de contar um pouco da sua história, começando por um episódio complexo, né? Porque envolveu a sua saúde, que foi uma neurite ótica bilateral, me corrija se eu estiver errada, que afetou a sua visão e nesse momento o senhor teve que contar com o apoio da sua família e também dos seus amigos evangélicos. Como é que foi esse momento da sua vida e de que maneira isso ajudou o senhor a escolher essa trajetória como um líder religioso? Bem, eu tinha 16 anos, eu estava no final do segundo ano do ensino médio e eu tinha acabado de ganhar uma bolsa integral para estudar no terceiro ano e fazer o pré-vestibular. Era um momento bom da minha vida, da minha adolescência. Mas quando chegou em novembro de 2013, eu comecei a ver tudo embaçado, repentinamente. Eu lembro que nas últimas provas da escola eu já não conseguia nem mais escrever as respostas. Os professores estavam lendo para a minha prova, só que eu sempre tive algum problema visual, miopia, astigmatismo, bastava colocar óculos. Eu achei que fosse mais um problema como esse, de correção com óculos. Mas quando fui fazer o exame, foi diagnosticada, conforme você falou, uma neurite ótica bilateral, uma inflamação no nervo, um problema neuro-oftalmológico mais grave, estava tendo uma perda progressiva da visão, os médicos não identificavam a causa do problema. Então foi um momento muito difícil na minha vida, porque de repente eu comecei a enxergar muito menos, não lia, não escrevia, não reconhecia mais direito as pessoas, não andava sozinho, e não sabia se recuperaria a minha visão e se perderia a minha visão de vez. Então, meu coração ali ficou muito angustiado, senti muito medo, mas naquele momento de fraqueza, de fragilidade, que a vida atropelou o meu planejamento, minhas férias como adolescente, junto com os amigos, eu fui muito socorrido e acolhido. Primeiro pela minha família, especialmente a minha mãe, que esteve ao meu lado todo o tempo, sofrendo e chorando comigo, e a minha igreja, não foi simplesmente um templo, uma doutrina. As pessoas oraram por mim, me ajudaram, me visitaram, me consolaram. Então, quando eu senti a fraqueza no meu corpo, e eu não tinha controle sobre aquela situação, quando eu vi que a vida era muito frágil, eu também vi a potência do amor, da amizade, da igreja como espaço de consolo, de socorro, de suporte para mim, para minha família. E assim eu passei o ano de 2004. Exames, tratamento, uma recuperação gradativa da visão, graças a Deus, mas só pude atravessar o ano com muita ajuda, da minha família e dos meus amigos. Na escola, por exemplo, os meus amigos se revezavam, copiando a matéria do quadro para mim. Então, minha mãe fez um caderno específico para mim, um caderno ampliado, eu usava hidropor para facilitar a minha própria leitura, e os meus amigos foram os meus olhos. Isso é muito bonito. Os meus amigos enxergavam o quadro para mim e se revezavam, copiando a matéria. São simples atitudes, mas são atitudes como estas que dão sentido e razão à vida, sabe? Então, foi muito difícil, mexeu muito comigo, mas amadureceu o meu coração para entender que a vida é frágil e que é melhor amar as pessoas a cada dia. Isso também tem a ver, conforme você falou, com a minha espiritualidade, a minha fé em Jesus e a minha vocação pastoral. Isso reafirmou no meu coração, como adolescente, que eu queria dedicar a minha vida a uma espiritualidade generosa, solidária, porque o amor me salvou e eu creio que é meu dever e meu prazer reproduzir e levar isso adiante. E é interessante notar que o senhor falou, o senhor tinha 16 anos. Esse é o momento na vida da pessoa, um adolescente comum, por exemplo, poderia ter uma atitude diferente, de revolta diante da doença, daquela situação, o inconformismo. Mas como o senhor falou, a forma amorosa, como o senhor foi tratado, recebeu esse apoio de todos no seu entorno, acabou definindo também um pouco a sua trajetória, o seu destino, né? Sem dúvida, assim, foi muito angustiante. Eu chorei muito no quarto, no hospital, internado. Não foi um processo tranquilo. Importante dizer isso. Eu sofri, houve momentos de desespero, de angústia profunda. Como assim, Deus? Só que, realmente, o ambiente de amor foi me ajudando a refletir, acalmar o meu coração, viver um dia de cada vez, valorizar tudo que eu tinha. Vou dar um exemplo muito simples. Eu fui fazer o vestibular no Instituto Benjamin Constante, aqui no Rio de Janeiro, que é um instituto especializado na educação de pessoas com deficiência visual. E, para mim, era tudo muito novo, porque eu tive a vida inteira uma visão normal. Eu só usava óculos e, de repente, minha visão diminuiu muito e minha vida, consequentemente, mudou muito. Mas era uma novidade. Então, eu cheguei lá para fazer as minhas provas e tudo muito novo, meu coração angustiado. Eu não queria estar ali. Eu queria estar fazendo as minhas provas de vestibular com os meus amigos, onde eles estavam fazendo. Mas eu precisava de um auxílio, da ajuda de uma pessoa lendo a prova para mim. Então, eu fui indicado pelas universidades para fazer a prova do Benjamin Constante. Quando eu cheguei lá, eu encontrei adolescentes da minha idade, com uma condição visual pior que a minha. Na verdade, acho que eram todos cegos, sem prognóstico de melhora, como eu ainda tinha possibilidade. E aqueles adolescentes ali conversando sobre a vida, sobre o futuro, aquela ansiedade boa da prova, que vai cair, estudei, não estudei, quero fazer tal curso. O que eu estou querendo chamar a atenção é que eu encontrei adolescentes com uma limitação física mais definitiva e pior do que a minha. E eles estavam ali com um desejo pela vida e planejando o futuro. Então, aquilo mexeu muito comigo e eu aprendi também, no caminho, a agradecer a Deus pela visão que eu tinha, mesmo turva, mesmo embaçada, Enfim, estou querendo dizer que não foi fácil e que houve momentos de angústia e de revolta. E até a espiritualidade que eu creio, eu creio que Deus acolhe o nosso coração quando estamos também rebeldes, revoltados e angustiados. Eu até creio que Deus prefere sempre a sinceridade do nosso coração do que uma maquiagem emocional. Eu chorei muito diante de Deus e Deus foi enxugando as minhas lágrimas e me dando sinais de consolo, de bondade e de valorização de tudo aquilo que eu tinha. Isso foi importante para não ficar paralisado no sofrimento e prosseguir com a vida. Eu tenho, tecnicamente falando, Natália, uma visão subnormal. Eu recuperei parte significativa da minha visão, é importante dizer isso. Eu leio, eu escrevo, eu ando sozinho. Eu tenho uma funcionalidade visual, digamos assim. Houve uma melhora, mas eu tenho uma sequela. Eu praticamente não tenho visão central. No meio da minha visão tem uma distorção muito grande e verde. Curiosamente, eu vejo o tempo inteiro a cor verde distorcida no centro da minha visão. Então, a minha visão periférica é muito boa e a minha visão central é muito comprometida. Isso gera adaptações no dia a dia. O meu material de escrita é ampliado. A minha tela no computador é toda ampliada. Na rua, eu tenho dificuldade de reconhecer as pessoas. Às vezes, as pessoas até me acham meio frio e antipático, mas, na verdade, não. Eu só não estou reconhecendo por uma limitação visual. Filme legendado, eu só consigo ver com o rosto colado na televisão. Então, são adaptações que eu fui fazendo ao longo da minha vida, me acostumando com uma visão subnormal. Mas, conforme eu falei, eu vivo bem, eu aprendi a valorizar a minha visão e essas adaptações meio que já estão incorporadas. Eu já sei o que eu consigo, o que eu não consigo e o meu dia a dia flui bem com a visão que eu tenho. E aí, falando sobre aceitação, que é o que o senhor está falando, aceitar a sua condição. O senhor falou recentemente, num podcast, que a sociedade atualmente sofre uma pressão muito grande para não, como é que a gente pode dizer, demonstrar dor ou tristeza. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? Por exemplo, é interessante a gente notar que nas redes sociais, não sei se isso também tem um peso muito grande, né? A internet na vida das pessoas, essa efemeridade toda, né? Um instantâneo, essa coisa de que você tem que se mostrar sempre feliz, sempre bem resolvido. Isso acaba gerando um conflito interno muito grande, né? Ah, com certeza. Acho que são vários fatores. Uma sociedade muito pautada pela competição, pela concorrência, a tal meritocracia, o empreendedorismo individual, acima de tudo. Então, é cada um por si, todos por ninguém. A gente perde vínculo de empatia, compaixão, caminhada coletiva, projeto coletivo. Então, uma sociedade muito rápida de um entretenimento permanente e competição. A gente é mais tratado como máquina que precisa funcionar, que precisa produzir, do que gente que tem dias felizes e dias tristes. Tem alterações emocionais e problemas em casa. Tem virtudes e fracassos. Então, essa sociedade que nos desumaniza, nos rouba o direito à lágrima, nos rouba o direito ao acolhimento dos nossos limites. Parece que estamos o tempo inteiro numa entrevista de emprego, buscando aceitação social e aplauso. Então, eu tenho que maximizar as minhas virtudes, minimizar os meus defeitos e ser sempre uma pessoa empoderada e produtiva. Isso é muito desumano, porque não abre espaço para a lágrima, para a fraqueza, para a frustração, para o fracasso. E daí também não abre espaço para relações profundas e bonitas, de amizade, de companheirismo, de solidariedade. Então, por isso que eu fiz questão de frisar na minha última resposta. Eu chorei. Eu tive liberdade e segurança afetiva para chorar. Muitas vezes eu dizia para minha mãe, não quero mais ir para a escola, vou desistir de estudar. Não estou aguentando não reconhecer as pessoas, não fazer prova sozinho, não enxergar o que está escrito no quadro. Mas eu tive espaço para colocar a minha fraqueza, a minha vontade de desistir, entendeu? Então, eu creio que nós precisamos humanizar novamente a humanidade e recriar esse espaço onde a lágrima pode ser acolhida, onde a dor pode ser sentida e que a gente pode ser tratado como gente, não como máquina. E não tem problema nenhum humano, como o senhor disse, sentir dor, sentir medo, cada um ter as suas próprias fraquezas. O senhor falou sobre essa questão de ter dificuldades, né? Uma das consequências disso são as dificuldades nos relacionamentos. Isso talvez seja também um dos motivos pelos quais a gente veja tantos casos, por exemplo, de jovens com depressão, uma série de transtornos psiquiátricos, coisas que foram até ainda mais agravadas com a pandemia, né? Mas que já vinham nesse processo há algum tempo. Ah, com certeza. A gente, nessa lógica de cada um por si, todos por ninguém, a gente desaprende a se relacionar com as pessoas. A gente não tem mais paciência com as pessoas. A gente, na verdade, é uma questão profunda, porque como a gente não se acolhe, a gente também não aprende a acolher os outros. Como a gente não se perdoa, a gente não aprende a perdoar os outros. Ou, no limite, como a gente não se ama, a gente também não aprende a amar os outros. Então, a gente desaprende a arte de se amar e amar. As relações ficam superficiais e utilitárias. Qual é o ganho-benefício de uma relação? Muito triste isso. Vamos tratar as pessoas na lógica da utilidade. Por isso que as relações são tão superficiais e passageiras. Por isso que a gente se sente tão sufocado, mesmo no meio de uma festa, de uma mesa do bar. Porque, como diz o crioulo naquela música Não Tem Amor em SP, Os bares estão cheios de almas tão vazias. Às vezes é multidão, mas não é comunhão. Às vezes é festa, mas não é celebração. Não, e é muita gente, mesmo assim, a gente se sente sozinho, né? Falta essa relação mais verdadeira, mais humana e mais generosa. Pastor, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando um pouco mais da sua história no próximo bloco. É só um minutinho. Não saia daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho